Oi e aí manos e manas beleza aqui quem fala é o dn e mano estou trazendo mais um vídeo para o canal e mais um vídeo de teclosa né velho e mano você tá gostando da continuação dos vídeos de teclosa deixa aquele likezão se inscreve no canal se for inscrito e se possível compartilha o vídeo e é isso aí velho pode ser que eu tenha garejado um pouquinho né mais ou menos nessa parte mas não sei vocês entenderam e tamo aí de volta no teclosa mano né tô gravando aqui por vocês sabe como é que é aquela história mas o jogo continua a mesma coisa tem mais gente né mas isso não significa que o jogo tá bom assim tipo pelo que ele deveria ser entendeu realizam de dinossauro é verdade tá simplesmente um free fire de dinossauro galera tá baixando mais e jogando mais por isso por isso pela bagunça fazer que essas coisas tá ligado ó tem uns sacos ali velho vamos entrar aqui na água um pouco o bairro nix agora afunda não né Oi e vamos lá mano vamos na água posso morrer ver bem aqui mas é habitat do bairro nix né velho e a água é mais aparentemente os sacos não me viram ainda bem e bom mas a gente encontra mais uns bairro nix aí e a gente vê o que dá esse vídeo aqui velho não tem um título ainda porque não pensei nada então vamos ver o que vai acontecer aqui vai ser o título ó ó parece que corrigiram a recuperação da estamina do bairro nix ó antigamente tava recuperando rápido demais mas parece que corrigiram agora e não tem um sonso do bairro nix que merda hein que merda mas tamo aí tem espinossauro lá e parece ter uma família de espino lá ó e se alimentar dessa carcaça spawnada aqui velho a gente continua nossa jornada e vamos ver se eu encontro algum algum bairro nix aí né para fazer um rpzinho né tentar um rpzinho a galera de bairro nix gosta muito de ficar aqui é rodeando a essa parte aqui dos herbívoros vamos ver se tem alguém aqui ó ó por enquanto tá tudo muito calmo e não tô é começou o barulho ali hein e começou a game play ó e matou um baronix menos um para a gente achar né velho igual no último vídeo aí de casa eita ping ao ping velho e rapaz olha esse ping olha esse ping mano minha internet tá boa tá na internet não isso deve ser o servidor e ele tá com problema de ping de novo adn mas eu que a sua internet internet é boa amigo não tem essa não não é internet porque tem as vezes tá com problema nos servidores aí é verdade às vezes a internet mas às vezes também é um servidor o opa mordi aqui hein vai eu vou levar ele para longe que é quando a estamina dele acabar ele vai ver o dele o miserável é um gênio e aí e aí e aí e o opa carnotou coisa aqui ó se quebrar minha perna ferrou só vai só vai só vai só vai e aí e na teoria para mim fugir dele de boa hein e ó estão sabugando trás aqui ó ó vai e enquanto isso os outros coisas lá sabuga ele vai lá e matou nossa mas foi quase esse velho se os cara fosse inteligente tava para ganhar essa play e o negócio ali era tipo os cara ia atacando ele atacando ele atacando ele até ficar com muito sangramento eu voltaria traga eu era só distração enquanto ele tentava me pegar os cara colava no atrás dele e gameplay mas os caras são bem né bem leigos e vamos recuperar velho mas eu quero jogar na doideira mesmo eu não quero mais saber de realismo não que só eu faço isso aqui e aí 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 e na teoria é mais rápido na água né né velho, esse é um Byronix aquático, essa teoria é para estar correta hein, bora lá, olha lá o outro Byronix ali, a silhueta entregou, se eu não for mais rápido na água do que um trike velho, o jogo é uma merda hein, beleza, consegui fugir aqui hein, é, consegui fugir do trike doido, e achamos um amigo né, e esse cara tá bugadaço aqui né, o Byronix já avisou que pode dar desconforto, essas coisas, o cara ainda não saiu, se juntar o pacote aceitei aqui, nome esquisito, mas é isso aí, tá aparecendo né, salvezão, esse velociraptor aí, mas eu não tô com fome né, vamos deixar, vamos relevar isso aí, 94% ó, tá vindo alguma coisa ali ó, mandei um alerta, é um herbívoro aparentemente, na verdade é um reczinho velho, não sei se eu vou caçar, porque né, ó o cara teleportando aí, ó o ping altão velho, ó lá o rex teleportando, tudo teleportando, servidor tá ruim hein, vou descansar velho né, porque tô um tempão caminhando já, ó, tem um reczinho ali passando, e tá seguindo velho, e beleza, tamo aqui ó, tem alguém ali, uns herbívoros, o cara mandou um vai aqui mano, vai pra onde? Nossa pegou um baronix ali, sem querer, peguei, ó, pegamos ali, sai daqui, senão vai dar, opa o rex aí, chegou o rex, não enganchei na... nossa... não enganchei na... deixa eu só pegar um pouco de stamina velho, em velocidade, tão caçando naquele bicho ali, até o rex roubou nossa caça velho, ó, morreu alguma coisa ali atrás, vamos ver o que que foi, vamos recuperar, vai pegar, o rex vai caçar, ó, caçou, beleza, roubou nossa caça né, mas eu acho que um, alguma coisa morreu ali atrás, ó, um rex indo aí, vou ameaçar, beleza, vamos ver o que morreu lá atrás, a gente aproveita né velho, a gente não caçou pra nada, faleceu alguma coisa aqui, será que não foi... é, faleceu, ah, tem alguma coisa viva aqui, é um baronix, beleza, baronix e outra coisa aqui, cadê essa carne que tava aqui velho, ah, tá aqui, será que foi aquele galimim, mosei, que morreu? alguma coisa morreu aqui no canto, não consigo pegar, não consigo pegar velho, ó, o baronix brigando com o rex ali, vou recuperar, vamos lá, o rex vai dar, dando alguma coisa ali, peraí, caramba, os caras tão atacando muito esquisito velho, agora sim tá atacando certo, nossa, quase que pegando o rapaz ali, ó, o baronix morreu, beleza, o rex também morreu, o baronix morreu ali velho, pegar a carcaça aqui, que o rex vai querer brigar, vamos embora, vamos embora, e o outro cara não vai embora, não vai conseguir, eu vou lá, se eu morrer, morreu, eu não consigo morder, eu não consigo atacar velho, eu mordi alguma coisa, agora eu entendi, eu peguei um peixe, não dá para brigar na água, mas se pode um negócio desse velho, eu mordi um peixe, fiquei com um peixe na boca, não consegui atacar mais, tem alguma coisa, essa mecânica eu acho que não tá funcionando bem velho, de morder, olha o espino ali, olha o espino ali, assustei o cara, deu uma troladinha nele, levantou, tava sangrando ainda, é rapaziada, eu acho que o vídeo vai se encerrando por aqui, espero que vocês estejam gostado, ficou meio simples né, mas enfim, é difícil essa play boa velho, nem sempre vai sair uma play boa, mas espero que vocês estejam gostado, se tiver gostado, like e se inscreve, se possível compartilhe aí, que ajuda o canal na divulgação beleza, e é isso, tamo junto, valeu é nóis, fui, e até o próximo vídeo clã, valeu, e é nóis.